Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um alvejante perfumado pessoal eu vi essa receita no canal do Paulo Adriano Lima é ele fez é uma que boa de lavanda mas pode ser qualquer marca então eu achei muito legal porque aqui na minha cidade ainda não tem então eu vou fazer porque eu não gosto de usar que boa assim que aquele cheiro sabe de água sanitária que boa mesmo assim de cloro então eu vou fazer perfumada e daí ele sai bem mais barato porque você pode comprar qualquer marca igual eu comprei essa aqui que é água sanitária flora eu não lembro mais quanto eu paguei mas ela é bem baratinha essa que acho que é mais barato que tem então compensa a gente fazer porque a gente comprar feito que ele fique igualzinho aqui tem um litro vou despejar aqui tem um litro aí eu vou por a coala igual ele colocou ele pôs de 20 a 30 ml que pode ser eu vou colocar 50 ml porque aqui só tem 50 ml vou medir aqui nesse medidor para vocês verem já vai ficar bem mais perfumado vou despejando aqui já fica com cheiro maravilhoso já sai aquele cheiro forte de que boa já fica um perfume muito gostoso e aí ele já tá bem mexido daí logo ele já volta a cor natural de novo já fica transparente compensa pessoal porque é para comprar ele mesmo ele sai meio carinho por causa dele ser perfumado então compensa você compra mais barato você compra mais barato e um vidrinho desse de coala sendo que dá para usar para fazer bastante receita vocês podem pôr 20 ou 30 ml para um litro de água sanitária candida que boa o que for qualquer marca eu tô pondo 50 porque já é o último que tem ali já tá bem pouquinho então para não sobrar mais eu já vou pôr tudo ficou um cheiro maravilhoso ficou assim muito lindo coloquei um pouquinho aqui para pôr corante vou pôr o corante azul e o vermelho para ele ficar roxinho vou pôr desse aqui do xadrez um pingo de vermelho um pingo de vermelho um pingo de vermelho um pingo do azul vamos ver que cor vai ficar mais um pingo do azul eu não sei se eu comprado do mercado é roxinho porque eu só vi embalagem até hoje Mas eu estou fazendo assim Para ficar mais bonitinho na foto Mais bonito no vídeo Ele ficou assim Ficou lindo, maravilhoso Ficou lindo a cor dele E um cheiro, um perfume muito gostoso Vale a pena fazer, pessoal Foi isso aí, pessoal O resultado da nossa água sanitária Perfumada Se vocês gostaram, comente aqui embaixo Não esqueça de ativar o sininho Para receber a notificação Compartilhe e se inscreva no nosso canal Um grande beijo E até os próximos vídeos Tchau